É foda, velho Ah, mas daí eu acho que o Hulk exagerou demais, mano, muito caro, velho Porra, mano, imagina tu pagar... Mano, mas daí tu vai pagar uma milha e meia, sei lá quanto, pro cara Daí você vai se endividar pra caralho Lógico que não, mano, no caso dele é 500 mil, no máximo 700, velho Não, não, não É sim, é, pô, é sim Não é, caralho, é 500, 700 mil, mano Caralho, viu, velho Era um milhão a... Salário Lucas Lima Agora você vai ficar nada Lucas Lima recebeu cerca de 600 mil mensal em seu primeiro ano de contrato O valor subiu 50 mil a cada ano, até bater 800 mil em 2022 Aí, pô, cara pra caralho Não, concordo que é cara pra caralho, mas não é uma milha e meia, é o dobro do Lucas Lima Vai, vai, vai Vazando daqui Tô vazando Quem é que é atacante que foi embora? O cara do Palmeiras Ato Foi embora lá, que fez por tudo Sei lá, velho Cuidado Vai, vai, vai Tem aqui, tem aqui Tô vazando Entrou Inimido no B Ou morreu Inimido no B Inimido no B Inimido no B Ai, 52, mano Recarregando Spike no chão, B Recarregando Reação mínimo Recarregando Recarregando Dei 52 nesse cara aí Comeram o cara, velho Fora da aula Só se for da aula de matemática, né Estão na defensiva Vazando daqui Concordo, com certeza Mas acho que um milhão e meia é exagero Não vale, cara Não vale, mano É muita grana Mas mesmo assim, mano É muita grana, velho Tiro furioso Tô passando Exterminei Cuidado Toma essa Bloqueando visão Bloqueando visão Recarregando 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 Gastar um inimigo São três Vem aqui Lindo de papo Sabemos mais agora do que antes Vamos aproveitar Vai, vai, vai Vai, vai, vai É, tenho minhas dúvidas Se vale a pena hoje É, no mercado não tem Vazando daqui Preciso de entrega Vazando daqui É, então, mano Imagina Tu pega uma milha e meia Num cara Ele chega aqui E joga mal pra caralho Igual foi o O maluco lá O Pablo lá Que foi pro São Paulo lá Tá ligado Ele veio Tava fazendo gol pra caralho E chegou Só passando E fora nós Morre Ai, caralho Eu fiz minha parte Não, mano Já o lativada Mano, o que eu acho Atacante bom no Brasil É Pedro É o Pedro O Gabigol E o Hulk Com certeza Esperava mais deles Tô vazando Eu vi Tinha um outro Que o Palmeiras queria Também Que era do Leverkusen Tá bem Agora não estraga Ah, então Coisa aí Vinte e nove Mas eu não quero pagar Tudo no caso Que só bela Segura Uuuh Filha da puta Decolar Aqui É de go É de go Spike no chão A Mas venderam eles E sabe por que, né Foi porque ele Comemorou Ele postou alguma coisa Do Flamengo Do Corinthians Não lembro Na época Não Foi Foi, aham Foi, 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 foi Foi Jogou quase nada, velho Acho que ele jogou Umas Três partidas Testa É um Ínimo Spike plantada Ah não Vai sair Vai sair Peraí Então Se for pra trazer Trazer por trazer Traz um cara Lugar legal Mas não pra morrer Vamos ganhar de vez E dar o pé daqui Vai, vai, vai Vazando daqui Preciso de cura Preciso de cura Seis Vem aqui Seis Preciso de cura Toma essa É aqui Por aqui Vazando daqui Sim Tá maluco Cuidado Tô vazando Ativando o drone Vai, vai, vai Ai, caralho Vai, vai, vai Caralho Que massacre Mais uma batalha Não tô cansado E você Recarregando Mas atacante é um bagulho foda, velho Porque por exemplo A gente pode contratar o Pedro Que joga bem pra caralho Chega no Palmeiras Mas o cara não joga nada Ou a gente pode contratar o Zé da padaria Que daí o cara não tá jogando nada Chega no Palmeiras Joga pra caralho Lembra da época do Allan Kardec, velho? O cara chegou Não tava jogando nada O maluco deitou e rolou Tá ligado? Depois Nossa senhora, mano Cuidado Estou passando Vai, vai, vai Ah, o safador era bom, hein Sai Fazendo, meu filho da puta Chuba de fogo Resta um inimigo Vazando daqui Sem carga Vai, vai, vai Quase acabaram E a gente ganha isso aqui A gente tenta o nosso também Se bem que o moleque de 15 anos também pra nós é foda, né, velho 15 anos é muito criança ainda Até nem pelo no saco ainda as crianças É, é mesmo que tá vendo É, é mesmo que tá vendo Certo Certo Tinha gente meio? Ah, peguei Sabia que tinha nego ali No céu tem, viu, mano? No céu sim No céu era jet Spike no chão B Localizando Pra virar Último jogador vivo Tava na beiradinha lá O Marcelo tá ligado Do lado de fora Na beiradinha na direita É isso aí, meu Essa beiradinha Não, não, não Do lado de fora Aí, não sou direita Não sou direita Então, eu também acho, mano Cabeça fria até vencermos, ok? Ótimo Pô, dava pro Palmeiras ter perdido Mas dava pro Palmeiras ter ganho também, mano Caralho, Palmeiras tava jogando pra caralho No segundo tempo, eu acho, mano Aí depois que o cara fez as alterações lá Que entrou uns malucos Daí o time caiu pra caralho Saiu o Dudu É, então Saiu o Dudu Entrou outro cara lá Não tá pareidado pro Dudu do aí Cuidado Dois cel, dois cel Filho da puta Nossa, tinha uma parada lá do trai Peguei um Eu sou o caçador Eu acho que vai dar as afirmidades Essa porra Onde estão escondidos? Spike plantada Garagem, mano Chamada debaixo do caixo Inimigo morto É que o Dudu, coitado Ficou sozinho lá no ataque Daí é foda, né, mano Mas eu não tiraria o Dudu nem foda Pô, eu acho que a gente perdeu Na hora que tirou o Dudu Que foi sem ninguém, mano Botou aquele outro cara lá Não, eu sei Eu tô falando que tipo Ah, não tinha que tirar ele Tô falando Tirou ele Botou o outro cara Tipo assim Fiz nada, tá ligado Muito ruim Pra mesmo Cuidado Vazando daqui Peraí, peraí Peraí, peraí Tem rapaziada Céu já, mano Subiu o céu já Tem mais um Céu Tem meio Não, eu tô aqui Não, eu tô aqui Mas não passou nem A gente morreu A gente morreu Resta um inimigo Tava aí também Recarregando Resta um 30 segundos Cuidado Por aqui Tô vazando Tomou o troll Com esse personagem Mano Aqui Caralho Mó troll, mano Acho que não Mano Acho que não Me mostra onde Alguém comprou isso Pra mim Obrigada Não sei Tem mais duas Se a gente ganhar Vai Foi a mesma coisa Do Thiago Silva Não tem nem como Reclamar, velho Que ele deu o pênalti Do Thiago Silva E Foi a mesma coisa Do Luan, velho Mano Mas eu falei Pro meu pai O Palmeiras precisa De um meio amador Um zagueiro E um atacante Mano Toma essa Só passando Vai, vai, vai Quem? De Maria? De verdadeira, mano Decolaram Carga baixa Caralho, mano Que que é a porra Da Porra, era tu, Marcelo Você tava empacando Caralho Porra, tava tentando Passar ali Você tava empacado Não, ali na parte Debaixo, pô Tava correndo ali Você ficou empacado Ali Os caras só vão lá, velho Não sei nem porque A gente tá marcando aqui Na real Sei lá, mano Se os caras vêm pra cá Não tem como não A sala deles é muito alta Nossa, de Maria Bom, mano Nossa, ele é bom Tem um aqui, Marcelo Nossa, tô fudido Nossa, tô fudido Cuidado Cuidado Spike plantada Chuva de fogo Derrotado Sem cargas Última rodada Tá todo mundo vindo pro meio Mas você acha que é melhor Eu ir garagem ou meio Com a ult É Filha da puta 21 Você viu onde ela tá, né? Esgoto, mano Esgoto, mano Ah, mentira Ai, Marcelo Ai, Marcelo É muito comédia Atrás de vocês, galera Ai, Marcelo É muito engraçado O inimigo acertou Eu sou o caçador Não resta ninguém Jogou demais Vai tomar no voo A mina ficou parada ali também Vai se fuder Troca de lados Fortes, porque estamos juntos Não se esqueçam disso Dropa aí Dropa aí o bagulho Pra plantar Olha o vinho aí Ele ficou parada ali Daí ele ficou já morrendo do ponto Ah, eu queria nem O cara não me drogou O jogo tá pegado Tá dez aí Eu vou ruxar meio, mano Eu vou te encontrar Vai, vai, vai Recarregando 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 Localizando Inimigo no B Último jogador vivo Vai, vai, vai Restam trinta segundos Ah, filha da puta Quase Não matava, eu acho Matava, será? Mas eu acho que não... Mas dá é hit e kill Se eu acertar os três Acertar os três? Mata Porque não Acerta com a Hs Já Não é Não é Não tem Tem mole Devia ter acertado Devia ter batido Tem mole Faz de novo Eu ia, mano Só que daí eu pensei Falei, puta, mano Não vai matar Porque ela demora, né? Você dá um tiro com ela Depois pra você dar o segundo É mó... Corre, véi Ativando Recarregando É no seu sítio Te curando Inimigo sinalizado Vazando daqui E agora? É, toca a spike, não Precarregando Perfeito Strike plantado Estou aguardando Estou aqui Estou meio varado ainda Dá mesmo? Vejo vocês nos pontos Fui Vai, mano Preciso dar mais duas ult Só, véi Daí termina essa porra Abre a próxima Semana Nem acredito Que vai dar a próxima Caralho Eu acho que eu fiz Duas semanas de missão Mano, abre céu ali Pra ver se não tem ninguém E aí eu jogo parada E a gente tá correndo Localizando Cuidado Toma essa Por aqui Vai, vai, vai Spike no chão Eu recuperei a spike Te curando Vai, vai Vai, vai Jogar sério Vai parar de troca Matou Avançou Entenderam? Vai, vai Fazer um Tente Vai, vai Fazer um Tente 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 Vem lá Na Tenta Vai la P carbohydrates Vai 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 Não se mete comigo! Vazando daqui! Vai que plantada! Tô vazando! Tem um céu já! Puta que páreo! Ah rapaziada, aí não tô entendendo mano, qual que é véi? Qual que foi a fita da bagaça mano? Porra, plantou pra que então se ninguém ficou lá dando cover, só eu? Ah, eu não vou nem com a Spike agora que eu vou entrar já que nem retardado lá no céu véi. Confia no rush de demônio aí, demônico? Vou entrar igual o Tais Maniac. Ih carai, TBK vai ganhar um terceiro round? O... É... E bora nós! Recarregando! E aí? 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 Ah, velho! Vagabunda! Você não matará meus aliados! Vai, Marcelão! Vai, Marcelão! Vai, vai, vai! Boa, boa, boa! Eu queria matar os dois, se você não fosse cagão, hein? Olha só! Mata eles antes que eles matem a gente! Cagão! Uhum! Aqui você consegue ver o quê? Você consegue ver céu? Não sei se vale a pena fazer isso não, mano! Gasta muita habilidade pra fazer isso! Ai, meu Deus! Localizando! Inimigo no ar! Ativando o drone! Recarregando! Toma essa! Cuidado! Tardo de choque! Peppa! Vadando daqui! Ao nosso modo! Afinal, enough! Juventud, desculpe! Foi dada! Largada! Quase acabando! To passando! Barreira criada! parece que tem pra mim o personagem é chato pra caralho o inimigo no b resta um inimigo caralho robô vai 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 olha pra mim e saiba que eu estou do seu lado opa claro a reina tá confiante demais ela tá rujando toda hora que se fodeu olha se eu consigo pegar punidos revelando aria recarregando recarregando eles estão aqui não podia parar nem estou passando bons sonhos cuidado estou passando aqui resta um inimigo onde estão escondidos vai plantada vazando daqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí o negro vai guardar na casual mesmo vai 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Caralho, véi. Onde que essa mina tava, véi? Tava ali mesmo? Não sei, eu atirei por atirar, véi. Eu gosto de atirar por atirar. Não, eu atirei por atirar, só mesmo. Ih, game landers, rapaz. É isso, porra. Acredito. Eu acredito, eu acredito. Não sei, não falou. Lutem! Localizando. Recarregando. Ativando o drop. Bloqueando visão. Eu sou um caçador. Recarregando. Estou avançando. Jume! Está embaixo do céu, Marcelo. Matou? Matou. Acabou, não vai dar tempo de fazer. Ah, acabou. Não vai dar tempo de fazer. Sua missão não amou! Ah! Liguei de pau, me dura pouco. Vitória dos atacantes! Eu achei que você tinha ido por baixo, mano. Eu fui rushando por baixo, mó da hora. Aí, na hora que eu entro embaixo, que eu viro, eu só dou de cara a cabina de 12, véi. Olha o que eu fiz.